Bem-vindo, eu sou de BlizzBleeve, o seu programa de debate de World of Warcraft. E galera, galera, parece que a Blizzard quer reescrever totalmente a história de World of Warcraft. Novas informações indicam para a gente o que pode ser a real história da origem do universo de World of Warcraft. A final de contas, como o universo foi criado e o que está por trás dessa criação. Se essas informações forem verdade, tudo o que a gente sabia, tudo o que nós conhecíamos está completamente errado. E a partir de agora nós teremos um novo World of Warcraft. E é claro, aqui no Codex eu trago para vocês todas as informações, tudo o que foi revelado e o impacto que isso pode ter para o futuro de World of Warcraft. Então galera, se prepara porque sabe o que é mais legal? Esse vídeo não tem nenhum spoiler, pode assistir à vontade que nada vai atrapalhar a sua experiência por World of Warcraft. Então galera, vamos lá. Mas antes de falar sobre a história, sobre essa reviravolta épica no World of Warcraft, eu tenho que falar com vocês de um dos parceiros do canal aqui que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar o seu jogo online muito melhor e muito mais rápido. O NoPing faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor de jogo, e com isso ele diminui a latência, o MS, seus jogos. E além disso, ele também acaba com o desconecte e com a perda de pacote. Sabe quando você tem que ficar clicando várias vezes e a habilidade sair e ela não sai? Porque dá aquela travadinha e isso é a perda de pacote. O NoPing acaba com isso. E com uma nova tecnologia, ele também otimiza todo o seu computador para focar no jogo que você estiver jogando, liberando os recursos da memória, do processamento, para você ganhar de 10 até 30 dias de péssimo. Tudo isso num programa só. E aqui no Codex, você pode testar o NoPing sem pagar nada, durante 7 dias, também conhecido em alguns cantos de jazeróticos, por uma semana, e se gostar, você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Vou colocar um link aqui embaixo, vocês vão clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro, usar o cupom Lorde1, é só isso, galera. Testa, eu garanto para vocês. Depois que vocês jogarem com o NoPing, vocês nunca mais vão querer jogar sem ele, porque ele muda completamente o seu space de jogo. Então, aproveita, porque vale muito a pena, clica no link embaixo do programa, faz o cadastro com o Lorde1. Mas então, o que está acontecendo? Há algum tempo, nós sabemos que a equipe atual de história da Blizzard, ela quer trazer a história do OU para uma coisa mais cosmológica, algo maior. E está fazendo mudanças do que e como foi a criação do universo, criando os primeiros. Isso aqui é até importante para as pessoas entenderem. Existem os First Wands e os Eternos. Os Eternos são o Ser Denetrius, o Zovau, a Rainha do Inverno. É o Pantheon de Shaul Lens. E existe essa nova força que nós nunca ouvimos falar, chamado Os Primeiros, que teoricamente estaria acima dos Titãs e acima também dos Eternos. Os Eternos estariam no mesmo nível que os Titãs e acima deles estariam esses The First Wands. Beleza? O que aconteceu? No patch 9.1, a gente vai ter uma Mega Dungeon, Tazavest. Essa Mega Dungeon é o quê? É um mercado dos Brokers. Os Brokers são aquela raça super misteriosa, que é o Venari, que a gente não sabe exatamente de onde eles vêm e o que eles querem. Mas eles sempre estão atrás de artefase e informação. Beleza. Lá nessa Dungeon, é uma Mega Dungeon, é super grande, tem áreas de RPG. Como assim? Tem áreas que tem vendedores pra você comprar, porque é um mercado. E um jogador, o Portregald, no servidor de test, ele encontrou alguns textos, ok? Não é uma quest, são textos, tá? Esses textos contam a história do Al-Firin. O Al-Firin seria um Broker que estaria atrás de informações sobre a origem do Universo. Então, o que ele está fazendo? Ele está pesquisando a origem do Universo em Shadowlands. Ele quer saber, afinal de contas, como é que o Universo foi criado, tá? E é isso, esses relatos trazem essas informações pra gente. Trazem as pistas que ele recolheu pesquisando sobre a origem do Universo. E é isso que eu vou contar pra vocês, tá bom, galera? Uma parte importante. Esses textos estão divididos em quatro partes, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta. A quarta parte, que teoricamente seria a parte final, ele não descobriu ainda, porque talvez esteja em outro lugar. Então, nós temos as pesquisas dele, mas não temos a conclusão, mas a pesquisa já traz muita informação, tá bom? Então, eu vou ler aqui pra vocês só um resumo das informações, porque na verdade são vários textos, tem muita coisa. Pra não ficar um vídeo super longo, eu vou fazer um resumo das informações e depois eu analiso com vocês, porque eu sei que muita gente não vai entender alguns aspectos. Qual que é a diferença da história que a gente pensava que era a história atual, beleza? Então, vamos lá. Pra começar, o que que o Al-Firin conseguiu descobrir? Ele descobriu que antes, no início do Universo, existiam seis forças primordiais, que estavam em conflito. Essas forças estavam sempre lutando entre elas. Porém, porém, ele aconteceu que elas foram reunidas no equilíbrio e na harmonia através de uma sétima força do Universo. Deu pra entender? Eles tinham seis forças que estavam em conflito, que é mais ou menos aquilo que a gente já conhecia, mas tinham a sétima força, que pegou essas seis energias e colocou elas em equilíbrio e harmonia. Isso daqui, já de cara, é uma grande mudança, é uma grande revelação. Por quê? Tudo que nós sabíamos, diziam pra gente que, na verdade, só existiam seis forças primordiais. O número seis é muito importante no World of Firecraft. O que que são essas seis forças primordiais? Nós temos a luz e nós temos as sombras, nós temos a vida e nós temos a morte, nós temos a ordem e nós temos o caos. São as seis forças. Essas são as seis energias que a gente conhece. Então a gente tem a ordem, são os titãs, o caos é a legião, a luz são os narus, as sombras são os vozes lords, a vida é a natureza, a morte é a decronancia. A gente já conhecia essas seis forças, mas nunca tínhamos ouvido falar dessa sétima força que entrou pra organizar o que estava acontecendo. Até porque a ideia que nós tínhamos da origem do universo é que existia a luz e o caos. A luz e o caos, só essas duas forças existiam, elas se chocaram e desse choque, desse conflito, surgiu todo o universo. Pelo que ele estava falando, não é isso. Beleza? Continuando. Na outra parte, o Alferim relata que ele tentou aprender um pouquinho mais procurando informações em Shadowlands. Ele foi até Basham pra tentar acessar os arquivos dos Quirianos, mas quando os Quirianos descobriram que ele estava tentando acessar a origem do universo, ele foi expulso de lá. Depois ele foi pra Maldraxxus pra tentar procurar outros Tomos que só o Primes poderia olhar. Quando descobriram que ele estava atrás desses Tomos, ele foi mandado embora. E quando ele chegou em Oribus, que é aí sim que ele começou a ter um contato melhor, ele começou a ter mais conversas com os Keepers que estão lá em Oribus, aquele Kaushir, que é todos aqueles seres que estão lá em Oribus, e a partir dali ele começou a ter um pouquinho mais de informação também sobre os universos. E aqui é interessante porque ali ele descobriu um antigo rival dele. Então parece que o Alferim tem alguma outra força que é um inimigo dele, que é um contrário dele, que eles dois não se dão. Algumas pessoas estão especulando porque ele não dá pista de quem seria essa pessoa, apenas que seria um X, seria feminino. Algumas pessoas estarão especulando que seria a Venari, a própria Venari, porque a Venari também já deu pistas que ele tem algum tipo de adversário. Fica a pergunta, por que eles são adversários? Porque os dois estão atrás dessa informação, os dois estão atrás da origem do universo, nós não sabemos. Na terceira parte, o que nós descobrimos? Que através do Alferim, ele encontrou um ser, uma criatura que era mortal, chamada Iriktu. Essa criatura que um dia era mortal, que é um ser semelhante a um sectóide, começou a conversar com ele. E essa pessoa, o Iriktu, ele sabia muitas línguas. E o Alferim ficou fascinado como os mortais não negociam ânima, mas eles acabam criando, criavam religiões para seres supostamente do origem do universo. Então, através da conversa com Iriktu, ele conheceu um pouquinho mais sobre seres mortais e descobriu que esses seres mortais acabam venerando seres que não são os seres criadores do universo, não são os Eternos, nem são os Forciões. E para terminar, ele ficou muito ressabiado com essa ideia dos mortais acreditarem em mitos e falsos deus, enquanto aqueles que estão lá nas Seadolens, aqueles que estão na Terra das Sombras entendem que os primeiros são os verdadeiros, a verdadeira força por trás da criação do universo. E segundo o Alferim, até os primeiros encontraram a verdade mais profunda e depois, isso aqui eu estou falando literalmente, a frase que ele falou que deve ter algum sentido, deve ser muito importante, a frase que o Alferim termina esses relatos, que os primeiros encontraram uma verdade mais profunda e as mentes dos primeiros foram estilatadas nos fractais, sacou? Fractal é um conceito matemático que até foi usado para você criar os HDs mais modernos, porque você consegue dividir os arquivos indefinidamente, não adianta entrar aqui, mas basicamente é uma estrutura que você consegue se dividir infinitamente, entre aspas, e você consegue armazenar mais dados dentro de um HD usando esses fractais. É muito mais coisa que isso, mas só para dar um exemplo também, que é a parte que eu mais conheço, né? Beleza, ok. Galera, o que isso aqui traz de informações novas para a gente, o impacto que isso pode ter para o World of Warcraft? Vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, até um tempo atrás, nós sabíamos, nós imaginávamos que o universo tinha sido criado pela briga, pelo conflito entre a luz e a escuridão, entre a luz e as sombras. Dessa explosão, desse conflito, é que nasceram outras forças. Pelo que ele está falando, não. As seis forças primogiais sempre existiram, mas tem uma outra força que organizou isso tudo. Algumas pessoas estariam especulando que essa sétima força seriam os próprios primeiros, ok? Pode ser que os primeiros sejam essa outra força? Pode ser. Agora, também não podemos descartar a ideia de que existe uma sétima força, que não são os primeiros, que eles usaram a sétima força, mas eles não são só a sétima força. Deu para entender? São seis forças primogiais e talvez uma sexta força secreta, uma sétima energia secreta. Os primeiros, eles não vêm de nenhuma delas, mas eles de alguma forma conseguiram uma maneira de manipular essa sétima força para organizar as outras. Pode ser? Pode ser isso, tá bom? Uma coisa muito importante que as pessoas diziam, ô Codex, pô, mas o que você está falando aí seria um reticom da história, porque vai contra o próprio, vai contra o Chronicles, que deveria ser o livro para contar nossa história. Galera, é o seguinte, aqui não existe um certo e errado, é uma questão de interpretação da gente. Vamos lá. A Blizzard, ela diz que não, ela não está recontando a história do World of Warcraft, é porque o Chronicles foi escrito pela visão dos titães. E como ele estava vendo só uma visão do Universo, quer dizer que aquela visão não era completa. Beleza. Aí é uma questão de você ser mais pragmático do Anjos do Pragmático, porque por essa desculpa, ela pode, qualquer hora, pode mudar completamente a história. Não, mas peraí. Agora vocês estão vendo a origem do Universo pela origem dos primeiros, mas Anjos dos primeiros vieram os Anjos dos primeiros, e os Anjos dos primeiros tem uma outra visão do Universo que é diferente. Ah, mas não, agora vocês viram pela dos Anjos dos primeiros, mas Anjos dos primeiros e Anjos dos Anjos dos primeiros vieram dos Anjos dos Anjos dos primeiros, e esse aí que foram criar o Universo, sacou? Por essa desculpa, ela pode fazer qualquer mudança, não, mas é porque você não conhecia. A gente está expandindo logo. A gente tem que ser um pouco pragmático, ela não está expandindo logo, ela está modificando logo. Não vem dizer que eles já tinham essa ideia há 10, 15 anos atrás e agora estão expandindo essa ideia, não. Eles estão mudando. O World of Warcraft do Chris Mads era uma coisa, porque ele é que era responsável pela história. Como a DCL da Blizzard tem uma nova equipe, eles estão refazendo, eles estão recontando a história pelo que eles acham que é legal. Então, é uma mudança. É ético ou não, é uma questão de opinião de cada um. Eu, particularmente, acho que é ético ou não que eles estão recontando a história. Quer dizer que seja uma coisa ruim? Só por recontar a história, quer dizer que a nova história seja pior do que a história atual? Não, até porque a história atual eles não tinham muita informação. A questão é como essa história está sendo contada, sacou? O importante não é que estão recontando ou não a história, é como. A qualidade dessa história é o mais importante. Como que eles estão apresentando a história? Particularmente, me incomoda esse negócio muito cosmológico, que até um tempo atrás a gente estava lutando para matar javali, para pegar o cocô do javali, para fazer um chazinho, porque o cara estava com dor de cabeça. E agora nós estamos enfrentando as forças que iriam criar o universo. Eu acho que é um jump assim muito grande. Eu não, sabe? Essa dragombesezação do World of Warcraft, eu não gosto muito. Não é porque ela dá relação à história, mas acho que foge demais, sabe? Vira um negócio muito maluco para você compreender que estamos lutando. Não estamos lutando nem contra deuses, mas estamos lutando com os criadores dos deuses. Os caras que criaram o todo o universo. É uma coisa meio maluca. E só para completar, porque agora isso aqui tem a ver com a história do 9.1. O qual que é a lore? O que o carcereiro quer no 9.1? Por que o carcereiro foi banido? Por que ele foi aprisionado pelos seus irmãos e pelos outros eternos? Porque o carcereiro foi atrás dessas informações. O carcereiro achava que o conhecimento dos eternos, o conhecimento dos primeiros, às vezes eu também, é meio confuso, os eternos dos primeiros. O carcereiro, que é um eterno, achava que o conhecimento dos primeiros, que foram os criadores do universo, criadores dos próprios eternos, deveria ser pesquisado, deveria ser utilizado e não apenas escondido. E ele foi atrás desse conhecimento. Na hora que os outros eternos descobriram que ele estava atrás desse conhecimento, eles acharam que isso estava errado e baniram ele lá para a gorge. Então, o banimento, na verdade, o que aconteceu, o carcereiro foi isso. Ele queria esse conhecimento, ele queria usar esse conhecimento. A gente não sabe por quê, mas ele queria esse conhecimento. Os outros não concordavam nem dele usar, mas dele pesquisar esse conhecimento e baniram ele para fora, para a gorge. Qual é a história do 9.1? A história do 9.1 é o carcereiro tentando encontrar o sepulcro. O sepulcro dos primeiros. Pela essa informação que nós tivemos, que a mente deles, dos primeiros, teria sido estilhaçada, será que esse sepulcro é onde estão os corpos dos primeiros, que foram destruídos, que morreram? Onde está a essência deles? Não sei. Mas é alguma coisa muito importante dos primeiros. O que o carcereiro está buscando é esse sepulcro. E 9.1 é isso que está acontecendo. Ele está indo atrás desse sepulcro para pegar todos os segredos, todas as informações dos primeiros para utilizar de alguma maneira. Tá bom, galera? Isso aqui também reforça aquela discussão da Silvanas, que não, todos nós estamos numa prisão. Você não tem ideia do mundo que nós vivemos. Porque dá a entender que, na verdade, a ordem do universo foi forjada por outros seres, não necessariamente da forma natural, não necessariamente da melhor forma para nós, nós jogadores, nós mortais, mas do que eles achavam melhor. E que talvez a Silvanas acredite que nós estamos vivendo na prisão, porque nós somos livros, porque nós seguimos a ordem natural que os primeiros criaram há bilhões, há milhares de eras atrás. E por isso que elas estariam lutando, porque elas estariam lutando para nos libertar dessa ordem que não é uma ordem normal, não é uma ordem natural. Pode ser isso. Encaixa bem com todas as histórias da Silvanas, tá bom? Então, o que parece que está acontecendo? Parece que o universo existia só com os elementos, totalmente em caos, totalmente em disputa entre eles, entre as seis forças, o arcano, o vil, a necromancia, a natureza, o sagrado e as sombras. Eles estavam lutando entre si. Essa sétima força chegou, organizou e deu uma harmonia para eles. O que dá harmonia para o caos é meio... Não faz muito sentido, mas tudo bem. Deu harmonia para eles e os primeiros foram responsáveis por fazer essa harmonia, por criar essa ordem, mas algumas pessoas querem tentar descobrir por que foi feita essa ordem, por que foi feita isso e talvez quebrar essa ordem, porque talvez não seja a ordem que eles queiram, talvez não seja a ordem natural. É isso que está apresentando, tá bom, galera? Assim que saem as novas informações, que eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, eu sei que vocês adoram esse tipo de lore aqui, assim que eu descobrir mais coisas, eu trago para vocês, porque isso aqui muda completamente tudo o que a gente conhecia, toda a história do universo de World of Warcraft. Então, galera, para completar, porque eu sei que isso aqui é bombástico, eu sei que isso aqui é muito grande, eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, o que que vocês acharam dessas novas informações? Vocês gostaram dessas novas informações? Vocês acham que faz sentido? Tem lógica dessas novas informações? Vocês acham que está legal? Vocês estão gostando desse novo lore? Vocês não estão gostando? O que que vocês acham dessas novas informações? Vocês acham que foram os primeiros? Os primeiros? Eles são a sétima força? Existe uma sétima força que nós não conhecemos? O que que serve sobre tudo isso? Segundo, o que que vocês acham da mitologia, da história do World of Warcraft ter virado uma coisa tão grande que agora nós estamos enfrentando, nós estamos procurando o conhecimento da criação do universo? O que que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é legal se você crescer a história, você gosta dessas histórias mais cosmológicas, gosta mais desse Dragon Ball Z? Ou vocês preferem mais histórias mudanças, histórias mais aventureiras, dos jogadores de uma maneira geral? O que que vocês acham que é melhor para o jogo? Histórias mais grandiosas, mais cosmológicas, ou histórias mais simples, histórias mais mudanças, do aventureiro, do vilão da semana, do vilão do final de semana, do vilão daquela temporada? O que vocês acham que é melhor para o jogo? E o que que vocês acham da maneira geral da história do World of Warcraft? O que que vocês estão gostando e o que que vocês não estão gostando? Deixe que me dê a sua questão aqui embaixo, não se vê o assunto, Codex. Muito obrigado por assistir.